Aqui no Brasil eu vejo muito mais oportunidade do que fora. Por que eu vejo mais oportunidade aqui do que lá fora? Tanto em ações quanto em qualquer tipo de investimento. Porque o Brasil, ele voltou a ter crescimento econômico em 2018. Os Estados Unidos, eles já estão no fim do ciclo de alta. A gente sempre passa por ciclos de mercado, ciclos de crescimento econômico, ciclos de recessão, crise. E todo mundo passou pela última crise em 2008. Depois de 2008, todos os países do mundo cresceram. As empresas prosperaram lá fora. Já faz 10 anos que existe crescimento econômico lá fora. Em algum momento isso vai corrigir e vai vir uma grande crise, certo? Aqui a gente recém está engatinhando. A gente recém está começando a ter o crescimento econômico. Então, aqui tem uma oportunidade maior simplesmente por causa dos ciclos de mercado. Então eu vejo muito mais oportunidade aqui. Ações muito mais baratas para a gente investir aqui. Vejo títulos públicos rendendo uma taxa de rentabilidade muito maior aqui do que lá fora. Então eu nem estou com os olhos lá fora. Eu não tenho um centavo investido em ações americanas, no S&P 500, que é um índice da Bolsa Americana, em nada lá fora. Eu estou conseguindo muitos ganhos explosivos, sem risco de perda, investindo aqui no Brasil.